E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Planet Craft. Galera, como vocês viram, né? E a gente já estamos aí com o nosso céu azul, já temos nuvem, já temos até chuva. Pois é, né? Eu tava dando uma olhada aqui em off, galera, já passamos da etapa da chuva, agora nós vamos pra água líquida. Quer dizer, cara, galera, será que a gente vai começar a formar rios e lagos por aqui? Nosso oxigênio lá em cima, ó, pra você ver que se você olhar lá em cima, no índice de terraformação, nós estamos com mil e um ponto, um vírgula cinco, sei, deve ser mil e alguma coisa, né? Então, nós temos, o calor ali tá aumentando ainda, a pressão tá aumentando e o oxigênio a gente parou ali, eles pararam, parou, né? Porque eu acho que nós temos que dar umas upgrade aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tô querendo me mudar, gente, tô querendo fazer uma mudança. Cadê? Onde é que a gente vai se mudar mesmo? Vou pular de cá. Eu sempre vou pular de errado. Sempre vou pular de errado, deixa eu dar uma andadinha aqui, ó. Porque eu acho, galera, que isso aqui vai formar um lago. Isso aqui tudinho, ó, vai formar um lago. Eu tô querendo puxar, acho que pra cá, ó. Trazer a nossa base pra cá. Isso. Trazer a nossa base pra cá, porque isso aqui também vai formar um lago, um rio, um negócio grandão aqui, tá? E eu quero ficar aqui perto, que a gente vai querer plantar árvore e tudo, né? Que tá ótimo. Tirar ela de cá e trazer ela pra cá assim, gelo. E trazer ela pra cá assim. O que vocês acham? Vem trazer ela pra cá. Então, nesse episódio, nós temos que, deixa eu ver aqui onde... Gente, faz um tempo, tem 11 dias que eu não entro aqui. E eu não tô lembrando mais, peraí. Eu lembro que tem algumas coisas aqui pra gente construir ainda, né? Ó, tem o biodomo, né? Que é pra gente mexer mais aí com o nosso oxigênio. E tem essa parte aqui, plataforma de lançamento. Esse navão, essa é bem grande, né? Por que eu não consigo... Ah, eu só consigo pegar se eu tiver com o material na mão. É bem grande. Mas só que, pra gente... Olha mesmo o que a gente vê. É no I? É no quê? Então, a gente precisa ir atrás dessa superliga. Então, a gente vai ter que explorar. Nesse episódio vai ser mais uma exploração, tá? Superliga. E eu tava vendo nos comentários, o Zenka, ele tinha falado que eu tinha achado o baú amarelo, né? E não descrafitei, né? Porque se você descrafitei, ele dá alguma coisa de ouro, dá ouro, alguma coisa aí, né? Então, vamos aqui. Eu lembro que foi por aqui, assim. Um, né? Porque tem outro que fica pra lá, depois eu vou atrás do outro. Não é? Porque o outro é um pouquinho mais longe. Ó, eu acho que o outro fica bem aqui, ó. Então, tá o amarelo bem aqui embaixo. Ele falou que tem que descrafitar. Deixa eu já botar aqui o negócio aqui, ó. Deixa eu ver. Eu deixei, porque eu achava... Ah, ele dá... Dá superliga. Dá superliga, gente. Ele. Ele dá superliga. Ele não dá nada de ouro. Ele falou que dava ouro. Ele dá superliga. Isso é bom, né? Que eu tô precisando de superliga. Ai, meu Deus. Olha que cê já deu que cê aqui comigo, não? Aí eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Morri, gente. Morri. 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 Ok. Morri. Voltei aqui pra cá. Ou então, né? Fazer o quê? Ok. Deixa eu... É, dá superliga, tá? Não dá ouro, não. Falaram que dava ouro, mas não dá ouro. Ah, não precisa. A gente precisa ir atrás desse... Eu só tenho o treino dele aqui. A gente precisa ir atrás disso, tá? E depois já o material pra gente depois fazer essas bases pra lá. Tá pra perto. Porque a gente vai ter que mexer bastante com... Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Com calor. A gente tem que mexer mais com o calor aí. Pra gente começar a formar rios, tá? Essa próxima etapa aí vai ser mexer com o calor. Um pouco. Ah, deixa eu ver o quê? O que é que nós temos pra mexer com o calor aqui? Pra quem que já fez? Isso aqui também. É, a gente vai fazer mais disso aqui, ó. Desse daqui. Eu só tenho dois desse. A gente desconstruir esse. Os outros ali. Mas a gente vai fazer isso quando a gente se mudar, né? Se mudar. Eu preciso de oxigênio. Como é que eu faço oxigênio mesmo? Porque eu não lembro, mas... Eu preciso pra fazer oxigênio de cobalto. Faz cobalto aqui. Pra gente fazer uns oxigêniozinhos. Galera, se você não deixou aquele likezão aí, aproveita. Já deixa aquele like pra dar aquela ajuda, tá bom? No canal, se puder assistir o vídeo aqui até o final pra ajudar, eu agradeço muitíssimo aí. Vamos aqui coletar uns cobalto pra gente fazer uns oxigêniozinhos e pensar aí pra explorar. Né? Fazer cheio de oxigênio aí pra explorar. E claro que também a gente vai, né? A gente vai construir algumas bases. Tem aquela nave lá grandona que a gente não foi ainda. A gente vai lá também. Vamos explorar um pouco. Atrás de recursos que a gente não... Que a gente tá precisando. Né? Pode ser que pra lá tenha algum daqueles recursos. Vamos aqui. São dois cobalto pra fazer um oxigênio, né? Aí tem dois. Vamos pegar aqui mais. Vou fazer três. Aqui. Espera. Três oxigênio que já pode craftar. E... Nananananananananana... Vou pegar esse aqui pra fazer água. Quer um gelinho aí pra gente fazer água? Quanto tá... Não, mas é que daqui a pouco esse gelo vai tudo derreter. Então, tudo vai derreter mesmo. Vou pegar aqui mais um. Mais um cobalto. Vou dar pra fazer aí... Quatro... É... Cápsulas de oxigênio. Opa, nova comunicação recebida. Opa, recebemos uma mensagem. Olha. Vamos ver. Vamos fazer aqui nossas cápsulas. Um. Dois. Três. Podemos fazer três? Voltou? Posso. Vamos ver aqui nossa mensagem. Opa, essa aqui. Opa, essa. Aí fica sem saber. Essa é uma mensagem automática. Você escolheu... Como está a sua sentença para... Ah, não é essa? Esqueça de baixo. Identificação sem nome. Propriedade da corporação não reivindicada. Nível de habitualidade... Como é? De habitualidade nulo. Setor isital prime. Histórico desconhecido. Essa letra não gosta. Essa letra. O planeta Unemedi, um planeta que não tem nome ainda, está localizado no setor Isitial Prime, um setor pré-civilização, atravessando principalmente por naves comerciais para viajar entre grandes portos especiais. O setor conta com 842 planetas e 13.511 estelares com 7.000 parsecs de largura. Não sei o que é isso. Foi identificado como um dos possíveis com candidatos para colonizar a cultura. Oi, gente, gente. Deixa eu pegar mais um cobalto aqui. Ok, vamos indo para lá. Vou para esse lado de cá. Só que tem aquela nave lá. Então, vamos para lá. Ah, gente. Ali tem uma caverna ali, ó. Está aquele negócio ali descendo. Tem uma caverna para lá. Vou até passar por aqui assim, que a gente já entra ali, já pega um arzinho. Não é, não? E aí a gente segue em frente. Eu estou com 3 oxigênio, eu guardei 2, dá para fazer 5? Eu guardei 2, eu venho com 3 aqui. Isso, a gente tem que pegar ferro aqui também, ó. Para lá bater. Para fazer... Eu gosto de não chegar lá, né? Tá. Consegui. Tá? Tá lá, Nel? Delícia. Vai. O quê? Vamos entrar aqui? Eu não sei se ela está ficando de noite. Né? Tá, Nel? Tá, Nel? Né? Pera. Precisão. Tá, Nel? Pera. Peraí, Peraí. Peraí, Peraí. 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 Tá, vamos seguir. Olha a noite desse jogo, que bonito, galera. É a lua lá. Esse negócio aqui, pôxico. Para a gente não morrer. Tá, vamos. Vai estar ficando de dia, já? Estão chegando perto, tá? Ok. Perto dessa nave. Vamos que ela vai, gente. Para a nave. Para a nave. Estamos chegando. Vamos encontrar a entrada, né? Não teve aqui não, né? Eu não lembro. A entrada disso. O que é o negócio aqui? Ai, que susto! Foi isso que caiu aqui, que abriu. Aqui é a entrada, eu acho. Então, vamos. Fazer o negócio aqui. Caralho, que susto! Precisamos de comida, hein? Vamos fazer um baúzinho aqui. Fazer um desse. Mais coisa. Faz espaço. Ah, deixa eu beber. Água aqui. Caralho, que susto! Faz alguma coisa frio ali. Fazer. O oxigênio está descendo mais rápido. Depressão minha, ó. Vou levar assim, ó. Porque pode ser que tenha paredes. Opa! É T. Ou ele. Não é? Ela é F. Tá. Vamos para esse lado aqui primeiro. Vamos ver. A ver se não tem paredes secreta. Ok, aqui parece que não tem nada. Opa! Tem um negócio que desce para baixo. Isso é? Ok. Como é que eu abri esse? Eu não estou conseguindo ver. Eu não estou conseguindo pegar. Ah, é porque é desse aqui. Opa! Pegamos aqui. Tá. Tu. Vamos para cá. Vamos para cá, tá? Ah, temos sementes. Vou pegar. Essa nave é grande, hein, galera. Essa nave aqui é gigantesca. Tô nessa. Opa! Oh! Olha aí, essa flor é diferente. Vou pegar alumínio, essas coisas para não. Opa! Pipita de pipita. Olha isso aqui. Vou pegar a comida. Pronto. Ok. Não. Vamos ver se tem uma parede aqui para desconstruir o acordo do tipo. Ah, dá para pegar motor. Peguei motor. Olha, aqui em cima também tinha. Peguei motor, gente. Virando. Tá. Não. Não. Ah, tem um monte de coisa aqui. É. Tem um monte de coisinha aqui. Acho que eu vou ter que ir lá em cima botar essas coisas. Lá em cima botar essas coisas e eu voltar. Olha aí, gente. Tá chovendo. Tá chovendo. Olha aí. Tá chovendo, tá chovendo. Vou guardar essas coisas aqui. E aí? Prontinho. Vou ter que pegar mais um ferrinho por aqui para a gente fazer mais um negócio daquele. Pois é. Pilha de ferro. Ok. Voltamos. Vou pegar isso aqui. Eita, que ferro. Tem uma pilha de ferro aqui. Deixa eu ver se tem uma parede para desconstruir o secrata. Ok. Opa. Aqui a não tem. Tá. A gente veio de onde, né? Tá. Pra lá a gente já foi. Então, vou ver se tem uma parede secreta. Para desconstruir, tá? Ok. Tá. Tá. Vamos para esse lado de cá. E tem esse lado para cá. Vamos para cá, depois a gente desce. Opa. Uma porta aqui que a gente vai. Tá só. Necessório das construções de nível 2. Por que a gente vai pegar esse desconto? Tem? 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 Ok. Mais coisa aqui. Deixa eu pegar isso. Dá para subir para cima. Dá para subir para cima. Para cá. Aqui não tem nada. Aqui, né? Para cá. Opa. Opa. Mais um chipzinho. Aqui, a gente vai ter alguma coisa que a gente coloca aqui dentro. Por enquanto, não tem. Mais uma caixazinha aqui. Opa. E... É, só enxofre. Ok, galerinha. Achei de preto, por favor. Achei de preto. Olha, achei uma parede secreta. Achei uma parede secreta. Opa. 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 Bebe água também. Sete. Caramba. Olha aí. Um monte de semente. Um monte de semente de árvore. Tá. Vamos lá. Também tem mais coisa para a gente pegar. Vamos ver sepa. Depois vamos pegar aqui o resto. Ok. Vamos aqui pegar. Eu vou pegar. Ok. Era isso. Aqui acabou tudo. Eu vou pegar os coxistas. Vou na coisa. Uma parede secreta. Vai se tem mais uma. Olha, isso aqui é uma parede secreta, ó. Essa aqui. Isso que eu preciso. Cadê? Aqui, ó. Negócio nível 2. Tô dando o dobro de check aqui, ó, né? Pra ver se... Não dá, né? Eu acho que não, né? Vim. Exploramos essa nave. Isso que é isso. Tudo bem. Ok. Cheguei aqui. Vim. Trouxe algumas coisas. Outras coisas ficaram lá. Porque, infelizmente, não dá pra trazer tudo, né, galera? Bota esse aqui. Vou guardar algumas coisas aqui. Eu vou precisar de espaço. Não vou botar aqui, não. Isso aqui. Isso aqui. É aleatório. Não, né? Sim. Ok. Tá? Vou pegar um pouquinho de água aqui. Ok. Nice. Buche de água. Vamos trocar aqui. Sim? Ó. Dá 12. É, 200%. Quatro. 200. 300. 300. E essas dão? 300. Que a gente vai trocar. 300, essas dão. Aê, rei, rei. Olha lá. Vim, gente. Quando a gente começou, olha lá, indício de terraformação. Tava com mil e pouco. Agora lá, tá com dois mil e pouco já. Caraca, olha aqui, já tá 75%. Caraca, olha aqui, já tá 75%. Já tá 75%. Nosso oxigênio subiu? Mudou a flor. Também, isso que tá aqui dentro, ó. 300. Olha lá. Deixa eu botar essas coisas aqui. Ok. Tá. Mudou aqui as flores. Opa. Ok. 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 Pegar mais três oxigênio. Água. E vamos de novo explorar, galera. Depois da walking off, pego o resto das coisas. Ficou muita coisa pra lá. Tá vendo aquele arco que tá ali, ó? Tá vendo? Ó, o arco ali. Eu quero ir lá. Ver que arco é aquele. Vamos dar uma olhadinha que arco é aquele? Vamos lá. Olha, galera, ó. Tá aparecendo o arco. Olha. Isso aqui. Esse arco. Olha que bonito, ó. Uma foto. Esse dois, né? Pra tirar essa foto. Pra tirar a foto, né? Pra fazer a capa do vídeo. Será que é isso? Venha. Tá de via? Vê aqui. Vê que é isso aqui. Tem algum baú aqui? Ai, meu Deus. O que eu preciso fazer? Com urgência. Ele tá me esquecendo. Ufa, quase que eu morrei. Quase que eu vou tá lá. Vou até pegar mais material, né? Mais um esferrinho. Olha, o que que é isso? Alguém tem alguma noção do que isso é isso? Não tô vendo nada aqui. Não dá pra passar pra trás, não? Tá, sim. Tornadinha bem direitinho, porque a gente não acha nada, né? Opa, tem um baluzinho ali, ó. Não acha nenhuma... Olha... Uma coisa boa. E se não acha algum lugar assim pra desconstruir, vai que tem alguma... Porta secreta. Eu queria muito subir lá em cima. Eu queria muito. Opa, eu vi um barulho aqui. Tem alguma coisa se abrindo. Foi isso, não? Não. 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 Vou fazer outro negocinho. Tá lá, longeão. Vou fazer outro desse aqui. Depois, o negócio é fácil de fazer, não tem problema. Você acha um ferro pra gente fazer baú? Não quer? Já tô carregada já. Ok? Vai ficando. Dá pra passar? Opa. Opa. Não. Vou colocar aí. Um gásinho assim pra ele ser pequenininho, mas nele não, hein? Opa. Opa, não consigo. Mas eu vou conseguir. O chip. É boa. Tá? Olha. Vou colocar ele pra lá. Isso aqui. Pegar. Tá? Não agacha, não? Chega. Chegou. Agora foi. Ok. Já tem um pequenininho. Não. Um chip dentro. Já tem um. Tá. Vamos. Pra voltar. Se eu for o caminho. Não, então. Opa. Mas tem um lugar ali pra desconstruir. Malta, tem um lugar de volta. Tem um negócio aqui também pra ir. Caraca, que lugarzinho grande. Eu me perdi, gente. Você acredita que eu tô perdida? Acho que é pra cá. Caraca, não é pra cá, não. Tá. Perfeito. Então, é. O lugarzinho é grande, viu, aqui? É muito grande. Deixa eu guardar essas coisas. Já estou cheia. aqui, ó. Pois é. Vou voltar de novo. Ok, ó. Achei mais um baú aqui. Eu quero esses... Ok. Pra cá, tem pra cá. Meu Deus do céu, gente. Que lugar grande, viu? Que lugar grande, hein? Um lugarzinho grande, tá me perdendo de novo. Dá uma mensagem aqui. Dá pra me ler? Hoje foi a inauguração do portal de dobra especial. Levou dois anos para construí-lo. E, finalmente, poderemos chegar facilmente ao setor Easy Prime. Mas, logo depois de ligamos o reator de energia principal, tudo deu errado. Epa! A energia caiu imediatamente. Todos os reatores e... os reatores e estabilizadores quebraram em poucos minutos. e a espaçonave foi inexplicavelmente atraída pelo planeta mais próximo. Tentamos de tudo para consertar, mas parece que não há nada a fazer. Toda a... Ixi, mano, a gente... Cadê? Toda a tripulação escapou através de cápsula de fuga. Enviei um sinal de socorro. Eu estou indo para o meu pódio agora também. Que desperdício! Todos esses meses de trabalho serão perdidos. Não consigo entender o que aconteceu. Isso não foi... Isso não deveria ter acontecido. Olha! Um pedacinho aí da história, né, galera? Um pedacinho aí da história. Opa! Água, comida, isso aqui. Algo me dá. Não pode ainda. Opa! Temos aqui, mais um negocinho aqui. Vou botar. Ok. Aqui já foi. Eu lembro que tinha um lugar que eu tinha ido, gente, que tinha... locais diferentes. Vamos ver se tem alguma parede invisível. É uma caverna, galera! É uma caverna! Caraca! E olha, isso aqui tem um baú. Tá. nada de mais... nada de mais... nada de mais... nada de mais... aqui, eu acho... aqui, eu já fui em tudo. Eu já fui em tudo. Agora, eu fui aqui. Eu vou me despedir de vocês, meus queridos. Tá? Muito obrigado e vejo vocês aí no próximo episódio. Tá? Conto com vocês aí no próximo episódio. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau, fui. Bye! Tchau,